E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje eu vou estar mostrando como formatar o aparelho da Lenovo modelo Vibe B Então acompanhe o vídeo Então pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês como está formatando o aparelho da Lenovo Vibe B Lembrando para você que vai fazer o processo de formatação Está fazendo o backup do aparelho, está tirando o chip da operadora e o microSIM para estar fazendo este processo Então vamos lá A gente vai estar clicando o botão Power e volume para cima ao mesmo tempo Com o aparelho desligado Aí aqui a gente vai em Recover Confirma na setinha para baixo Aí espera ele carregar aqui Aí ele vai dar a tela Nenhum Comando Aí a gente clica Power e volume para cima, só um toquezinho Aí a gente vai vir para esta tela aqui Aí aqui com o volume a gente navega até o update Factory Reset A gente bota aqui para baixo O update Factory Reset E confirma com o botão Power Aí aqui a gente desce até o Yes E confirma com o botão Power Aí aqui ele vai estar carregando Aí após este processo A gente vai clicar com o botão Power Na opção Reboot System Now Que o aparelho vai estar reiniciando Lembrando que este procedimento pode demorar bastante E isso depende muito da quantidade de aplicativos E conteúdo que você tiver armazenado no seu aparelho Se este tutorial ajudou você Comente aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Clique no gostei, inscreva-se no canal E acompanhe nossas redes sociais Vou estar deixando o link na descrição do vídeo Muito obrigado, vou ler e até a próxima E até a próxima